Saiu hoje o resultado da segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISOTEC. A lista dos aprovados está na internet. As matrículas devem ser feitas a partir de amanhã até sexta-feira, dia 4 de abril. O SISOTEC é uma oportunidade para que estudantes que terminaram o ensino médio e fizeram o Enem no ano passado possam fazer de graça um curso técnico.